Atlantic City, bairro São João. Na quarta-feira, o mesmo show reuniu músicos de vários estilos. O rock and roll da banda Cojovas, o erudito da Orquestra Sinfônica de Teresina e o popular do Grupo Octeto. Isso é que é versatilidade. Ao todo, são 85 artistas no palco fazendo um mix de estilos. A banda Cojovas, que acaba de completar 10 anos de existência, já é conhecida pelos grandes shows e o repertório recheado de clássicos do rock and roll. A Orquestra Sinfônica de Teresina vive um momento especial. Responsável por uma das mais lindas homenagens a Luiz Gonzaga, como a cantata que correu o mundo, existe desde 1993 e hoje com a batuta do maestro Aurélio Melo, é grande referência de música instrumental no Nordeste. Esse ano a orquestra já misturou o som com zabomba, com triângulo, com sanfona, com a voz de Luiz Gonzaga. Recentemente fizemos um concerto erudito, a Missa de São Benedito, com as vozes trabalhadas do Vox Populi e agora estão misturando com as guitarras do Cojovas. Mas eu acho isso muito interessante, porque essa é a função de uma orquestra na cidade. Eu acho que a orquestra tem que se envolver com a efervescência cultural da cidade. É o que nós estamos fazendo. Por isso, essa coisa é diversificada. A galera do Arquiteto vem do coral da cidade de Teresina. Também com 10 anos, desenvolve um trabalho dentro de um repertório voltado para a música popular brasileira e internacional com arranjos eruditos. Com mais uma participação no show da banda Cojovas, a cantora Luana Campos completa o time de grandes talentos. E olha que talento. Tem uma voz privilegiada. A gente já criou uma brincadeira interna dizendo que essa junção significa a junção de uma banda de rock com um grupo, com uma orquestra aqui, da veia clássica, da veia erudita. É a história da banda de rock ser menos desleixada e o maestro ser mais permissivo. Então a gente se encontra no meio do caminho e essa salada acaba se tornando esse show que a gente está fazendo, que a gente batizou de Rocking Concert. Assim, é uma experiência boa porque a gente está com um grupo fantástico, que é o Cojovas, um grupo de músicos maravilhosos. E com a orquestra sinfônica. Então é a primeira vez que a gente realmente toca a nível de grande show. É a primeira vez. Então para nós é uma experiência maravilhosa. Eu estou adorando porque é a minha cara e o que eu mais gostei nisso é que o Cojovas é Rock and Roll. E eles pegaram uma música para mostrar o meu lado, que foi The Phantom of the Opera. Eu fiquei muito grata com isso. Você tem uma voz privilegiada, mas você também já cantou em bandas de rock. Fica fácil então fazer essa mistura aí. Eu comecei em bandas de rock. E aí como eram as músicas mais difíceis de cantar, eu fui estudar e foi aí que eu conheci o lírico. Foi pelo rock. Fica fácil então fazer essa mistura aí que eu conheci o 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 que eu Ainda no segmento musical, olha, fã que é fã, veste a camiseta da banda. E esse é o assunto da nossa próxima matéria, camiseta de banda. O registro aconteceu nos três dias de Teresina é Pop, evento que aconteceu recentemente. Dá uma olhada quais são as bandas que a galera veste a camisa. Metallica é uma das minhas influências em casa, escuto muito. E vestir uma camisa de banda, uma banda que eu curto muito, é bacana, sabe? Eu gosto do Agra. Eu gosto. Por que você veste a camiseta da banda? Porque, infelizmente, a banda acabou, mas eu estou curtindo ainda o rock and roll. E é isso aí, tem que ser sempre o rock and roll pra frente, não pode ficar pra trás não. Porque eu curto o som da banda, acho a banda muito massa, sou fã, número um da banda. Aí eu comprei a camisa. Veste a camisa do Raimundo. Isso, com certeza. Foi o show dos Raimundos que teve recentemente? Fui, sendo de artesanato, foi muito massa. O Digão mandou ver nas músicas. Depois de muito tempo, é o primeiro evento que eu venho com a camisa do Metallica. Mas, pra mim, vestir mesmo o Metallica é mais pela infância, né? É uma identificação. Eu cresci ouvindo, tendo essa influência, né? E o Metallica ser um dos expoentes, assim, pra mim, né? Mas o bacana disso tudo é essa interação. Eu estou percebendo que você está com a camiseta do Devil, que é uma banda, anos 80, se eu não me engano. E, assim, enquanto tem um bando de gente aqui, só no hardcore, você está nos anos 80. Veste a camisa do Devil. O que é bom, não existe idade pro que é bom. É bom nos anos 80, é bom nos anos 90, 2000, 2010. Então, é Devil na V. Gosto de Vista de Camiseta de Banda é uma tradição que eu venho trazendo desde a adolescência mesmo, assim, sabe? Aquela coisa de se comunicar e tal, através de um gosto e tudo. Mas, assim, hoje é mais um tributo, assim. Eu acho que há um estilo de vestimento que você não pode ter. Eu acho que, às vezes, no dia a dia, no trabalho e tal. Mas que, assim, faz parte de quem você é. Cara, eu visto camisetas de bandas que eu gosto e me identifico. São influências pra mim, sabe? Então, quando eu vejo alguém com a camiseta da banda... Já vi galera com a camiseta do Narguilê hoje aqui e tal. É porque eu acho que a galera se identifica com o som, com a atitude da banda. Acho isso legal. E hoje tu tá vestindo a camiseta do Óbidos. Putz, Óbidos é... Óbidos é brother do Narguilê, sabe? Já fizemos show juntos, são juntos, enfim. E hoje eu vou tocar com ela aqui. O time Hendrix representou uma geração, no caso, marcou a história do rock mundial com o Woodstock, por exemplo. E com seus álbuns e a sua produção intensa e sua vida curta. E são poucas as pessoas que representam ainda hoje, que reconhecem esse tipo de trabalho. Assim, é importante carregar sempre, quando você pode, ou quando você tem a oportunidade, de demonstrar essas influências que você tem pra outras pessoas. E hoje é um dia especial. Vim vestido na camiseta do grande Peter Toch pra fazer essa homenagem aí no dia de finados, né? Nada mais aí importante, né? É a melhor banda de todos os tempos. Acho que é o que tem pra dizer, né? O rock and roll, o metal, tem muito isso. Essa união de você gostar de uma banda e vestir a camisa e tocar com ela. Mostrar que gosta daquela banda. E também você ficar satisfeito quando alguém tá usando a sua camisa, né? Então a gente tem muito essa identidade com o fardamento, né? Ontem eu tinha ido a revisão do Enem e vim com essa camisa do Motorhead. Eu gosto bastante de mostrar meu estilo pras pessoas. Pessoas, às vezes, têm um certo preconceito por quem gosta de rock, gosta de falar algumas coisas mal. Mas eu sou uma pessoa que não deixo de ter meu jeito e cada copo sozinhas. Encerramos os serviços por aqui. Na próxima semana tem mais, sempre sete e meia da noite, sexta-feira, e reprise aos sábados, oito e meia. Lembrando que o programa tá na íntegra, na internet, no www.saladaderrúcula.com. Um abração e até mais! Outra pergunta. Quanto tempo você tem que tirar esse colorado branco no sábado? Um tempo longo. Um tempo longo. Talvez 30 minutos, ou 40 minutos, ou 50 minutos. Um tempo longo. Eu peguei. Eu edito por mim mesmo, certo? Então, não se preocupe. Deve ser louco. Não, só... Meu inglês é ruim. O seu inglês é ruim. O seu português é bom? Não. Não. Mais ruim. No escasezinho, você todo está branco e eu fiquei me chocado. Meu Deus, ele é baixo. Ele é baixo. Ok. Ok, muito obrigado. Você é obrigado. Obrigado. Ó, não tem nada fora do lugar, porque tem que ficar bonitinho, tá? Vamos lá. 3, 2, 1...